Portão de camisa, portão de rosas, portão máquina, não desliga não, sim Portão é o seu nome, sem pai, sem mãe, ele se virou na vida, e hoje abraça, ele é pai da gurizada, oh yeah Ele é o portão da vila, com seu jeito animal, espalha fumaça e alegria Na praça é o patrão, sempre ao seu lado, cabeça de balão Balão, balão, vamos viajar, vamos viajar Botão de camisa, portão de rosas, portão máquina, não desliga não, sim Botão é o seu nome, sem pai, sem mãe, ele se virou na vida, e hoje na praça, ele é pai da gurizada Ele é o portão da vila, com seu jeito animal, espalha fumaça e alegria Na praça é o patrão, sempre ao seu lado, cabeça de balão, 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 vamos viajar, vamos viajar Oh yeah Botão de camisa Botão de rosas Botão máquina, não desliga não Botão é o seu nome Sem pai, sem mãe Ele se virou na vida E hoje na praça Ele é pai da gurizada Uh, yeah Ele é o botão da vila Com seu jeito animal Espalha fumaça e alegria Na praça